Olá, pessoal! Boa tarde! Medi um pouquinho agora. Hoje eu vou falar com vocês em dois momentos, né? Nesse momento aqui ao vivo, agora é meio-dia, e hoje à noite na live com o Dr. Igor às 20 horas. E hoje eu quero comunicar um projeto muito interessante que saiu no papel da minha vida e eu considero uma missão de vida. É um projeto para acesso a medicamentos para pacientes do SUS. Eu vou explicar para vocês como é que funciona esse projeto. Primeiro eu quero explicar a importância disso. Então, vamos lá. Primeiramente, nós sabemos que, infelizmente, alguns medicamentos que são disponíveis para pacientes que têm com vênus não estão disponíveis no SUS. Dentre esses, eu posso citar que existem essa diferença, principalmente em alguns tipos de câncer. câncer de mama, quando a gente tem, por exemplo, câncer de mama metastático. Existem vários tratamentos que a gente tem disponíveis no convênio que não tem no SUS. Câncer de pulmão, vários medicamentos também disponíveis no convênio e que não tem no SUS. Melanoma, tumor de rim. Esses seriam os principais, apesar da gente ter outros. No câncer de mama, por exemplo, a gente sabe que a gente divide os tumores em três tipos principais, que são os tumores hormonais, os triplonegativos e os tumores HER2 positivos. Então, por exemplo, no tumor receptor hormonal positivo, a gente não tem no SUS os tratamentos modernos dos inibidores de ciclinos, que são o palbociclíbe, ribociclíbe, abemaciclíbe. Até no meu canal do YouTube tem vídeos sobre isso, se você ainda não se inteirou desses novos tratamentos para o câncer de mama. Caso a mulher tenha também um câncer de mama metastático do tipo HER2 positivo, a gente não tem o TDM1 no SUS, que é um medicamento importante para tratar esse tipo de tumor. E, se for triplonegativo, no SUS também não tem imunoterapia disponível. Isso eu estou falando de câncer de mama. Quando eu entro na seara e do câncer de pulmão, eu também não tenho imunoterapia disponível. Eu não tenho a terapia-alvo disponível. Falando de câncer de rim, também não tem imunoterapia disponível. E câncer de... o melanoma. O melanoma, no SUS, eu só tenho disponível atualmente, apesar de já ter sido autorizado a inclusão, mas ainda não é uma realidade, eu só tenho a quimioterapia, que nós sabemos que não funciona muito bem para o melanoma. Então, isso é uma história de vida minha. Eu trabalhei muito tempo no SUS e eu ficava muito incomodada com essas questões. E hoje, como eu não tenho mais vínculo com o SUS, eu desenvolvi um projeto social. É um projeto juntamente com a equipe de advogados, que é a doutora Ana e a doutora Kátia. Eu vou marcar elas aqui. E esse projeto consiste no seguinte. É um projeto de consulta de segunda opinião para pacientes do SUS ou também pacientes de convênios que, por algum acaso, a medicação não foi autorizada porque o convênio disse que não está no hall da ANS. É um projeto de consulta de segunda opinião, mas basicamente para pacientes do SUS, onde o paciente passaria por uma consulta de segunda opinião, sim, comigo, e aí esse paciente depois seria encaminhado para o escritório da doutora Ana e da doutora Kátia, para ele conseguir encaminhar essa ação judicial para acesso a esses medicamentos, de forma que ele não precise pagar essas custas jurídicas, custas de processo. Porque a gente sabe que esses processos são caros e nem todos têm condição disso. Então, muitos, para terem acesso a mais anos de vida, mais vida e mais qualidade, precisam buscar esses meios para conseguir as medicações. Existem alguns critérios para a gente encaminhar os pacientes para a ação judicial sem custo. Eu vou pegar meu computador aqui e eu vou ler para vocês para ficar bem claro. Não são todos os pacientes que vão ser incluídos nessa ação sem custo, não. Tem que ser estabelecidos alguns critérios, critérios de renda também, mas eu vou ler aqui quais seriam os casos que os pacientes poderiam procurar, me procurar para fazer parte desse projeto. Então, vamos lá. Estou lendo aqui no meu computador, tá? Se quiserem chamar mais gente para essa live, podem chamar. Então, a inexistência de tratamento ou medicamento similar ou genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença, no caso, a doença em questão. Então, não pode existir no SUS um tratamento que substitua esse tratamento que a gente vai pedir via segunda opinião. No caso dos inibidores de ciclina para câncer de mama, receptor hormonal positivo, ou TDM1 para o HER2 positivo, ou imunoterapia para o câncer de mama triplo negativo, realmente no SUS não tem. Na APAC, que a gente fala que é um formulário, uma lista de medicamentos que estão disponíveis na rede, não tem nenhum que substitua. Então, isso é importante, saber realmente se não tem nenhum medicamento no SUS que substitui aquela indicação. Outra questão, adequação e necessidade do tratamento ou do medicamento para a moléstia especificada, para a doença especificada. E, exatamente, a gente tem que saber se existe realmente um benefício se a gente encaminhar esse paciente para um processo judicial. Porque é um desgaste, o paciente vai precisar ser orientado, mas se só aumentar a sobrevida, aumentar a vida de forma importante, trouxer um resultado positivo e todas essas medicações que você tem e traz, compensa. Então, a segunda opinião serve para isso também. E aqui, deixar bem claro, o médico que está ligado ao SUS, ele não pode fazer essas questões da segunda opinião. O medicamento tem que estar aprovado pela Anvisa, que é muito importante. Não pode configurar que o tratamento é experimental. Tem que provar a incapacidade financeira do paciente para ele conseguir um processo sem custas jurídicas, sem custas processuais com advogados e com o tribunal. Então, tem que provar, tem que ter a comprovação da renda e suas doutoras Ana e a doutora Cátia vão avaliar caso a caso. Então, não são todos os casos que vão se adequar, tá, gente? Eu não quero causar também falsas esperanças aqui que todos os pacientes que me procurarem para a segunda opinião vão conseguir esse acesso à justiça sem custas, porque isso vai ser avaliado a questão da renda. Outra questão, os pacientes que quiserem essa segunda opinião, né, que forem do SUS ou de convênios que não autorizam, que por alguma questão o convênio não autorizou, porque disseram que o médico não está no hall, tem que passar numa consulta oncológica para antes eu entender a indicação, entender qual o melhor caminho e encaminhar para esse processo, tá bom? Então, outra questão, tem que provar a existência de evidência científica, então a gente tem que ter estudos que comprovem que aquela medicação funciona e isso quando é indicado. O médico da segunda opinião sempre fornece. Outra coisa que tem que provar, né, para encaminhar essa ação, a imprecedibilidade do medicamento que se mostra mais adequada ao tratamento. Isso é fácil de provar, porque esses medicamentos novos estão trazendo muito mais anos de vida para o paciente, então isso é muito importante. Outra questão, né, que deve estar clara no relatório do médico, no processo do advogado, é o perigo da demora que poderá acarretar prejuízos irreparáveis à saúde do paciente e o risco grave de danos irreparáveis pela interrupção na medicação. Isso deve constar no relatório do médico e do relatório do processo do advogado. Acho que era isso que eu queria dizer para vocês. Aliás, eu queria só ilustrar com uma história de uma paciente da semana passada comigo. Ela não é do SUS, mas eu tenho muitos também pacientes que são do SUS, que passam comigo para a segunda opinião para ter acesso a essas medicações e agora eu posso finalmente fazer isso, né, cumprir essa missão de vida que eu tenho há muitos anos na minha mente de fazer e eu não conseguia porque eu estava vinculada ao SUS, mas eu não tinha ainda essa assessoria jurídica, essa parceria para conseguir fazer esse trabalho, porque, como falei anteriormente, muitos pacientes não conseguem acar com essas custas judiciais e muitos pacientes não sabem que têm o direito de gratuidade judicial de acordo com a especificação da renda, né, com a renda familiar. Então, isso é muito importante saber. A informação empodera, a informação muda vidas e a informação dá anos de vida. Mas, voltando ao caso da paciente que eu ia contar para vocês, então, não é uma paciente do SUS, é uma paciente de um convênio e ela tem um diagnóstico de câncer de mama, câncer de mama com receptor hormonal positivo metastático. E, como eu disse anteriormente, qual é o tratamento padrão hoje que aumenta os anos de vida? Não é a quimioterapia, nesse caso. O tratamento padrão são os inibidores de ciclino. No caso dela, eu percebi o AB Maciclip. Só que o AB Maciclip não está no rol da ANS. A ANS é uma agência que regula os convênios, as seguradoras de saúde, só que ela é atualizada somente a cada 2, 3 anos. Ou seja, existe um atraso na atualização desses medicamentos que estão lá na listinha da ANS. E se a gente for esperar essa lista ser atualizada, o nosso paciente não vai fazer um melhor tratamento. Então, ele vai perder a chance de fazer um bom tratamento se a gente se guiar exclusivamente pela lista da ANS. Então, aí a paciente, eu pedi, o convênio não autorizou porque disse que não estava na lista da ANS. Eu já tinha até explicado pra ela que provavelmente essa seria a resposta. Mas aí, a surpresa, né, que ela veio me dizer. Ela estava com medo que o convênio cortasse ela, se ela solicitasse esse medicamento por outro meio, por algum meio jurídico. E eu expliquei pra ela, isso quer dizer anos na sua vida. Isso é muito importante. Então, às vezes a gente percebe que as pessoas não estão informadas a respeito dos seus direitos. Que as pessoas não estão informadas a respeito da importância de lutar por aquele tratamento. A gente tem que entender também as batalhas pelas quais nós vamos lutar. A gente vai lutar por tratamentos que realmente façam diferença. Se o tratamento não fizer uma diferença objetiva, aí é um desgaste desnecessário. Mas quando o tratamento vai me trazer mais qualidade de vida pro paciente, mais anos de vida, e vai evitar uma quimioterapia que é mais tóxica, a gente tem que lutar por ele. E incutir isso na cabeça do paciente, que é de buscar isso. Mas o paciente tem que ser ativo. E com relação a essa parceria jurídica, né? Que eu tô desse projeto que vai começar agora. Para pacientes também de convênios que demonstrem a insuficiência financeira. Ou seja, que não tenham condições de arcar com o processo judicial. Mas aí tem que ter demonstração de comprovação de renda. Não é simplesmente a pessoa se colocar como... Tem que realmente provar pela renda, tá? Então, mesmo pacientes, então, carentes de renda necessária pro processo, tanto do SUS quanto de convênios, podem ser beneficiados por esse projeto, tá bom? Mas aqui eu quero deixar bem claro, não são todos que terão os critérios pra gratuidade do processo. Mas quando tiverem, a doutora Ana e a doutora Cátia vão sinalizar. E assim, vão avaliar também a questão da renda da pessoa pra entender um método melhor pra pessoa conseguir ter acesso ao medicamento se tiver dificuldades financeiras. Mas aí eu quero deixar bem claro que o paciente que quiser uma segunda opinião, tanto sendo do convênio que não autorizou para a medicação, se não está no Rol ou do SUS, ele deve passar pra uma consulta médica com o oncologista. Então, eu estou fazendo esse trabalho. Se você tem algum amigo, algum conhecido que passa por essa situação, pode divulgar essa live, esse vídeo. Eu estou aqui no Instagram agora, mas esse vídeo depois eu vou colocar no meu canal do YouTube, que é o doutora Vivian Koski Oncologia. O Koski escreve um pouquinho diferente, né? Que é o C-O-S-K-I. Então, vai estar lá disponível no YouTube também pra vocês compartilharem. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, né? Sobre isso que eu falei. Eu vou marcar também a doutora Ana e a doutora Cátia, deixe o escritório delas aqui nessa live. E podem me mandar dúvidas, tanto aqui pelo Instagram, quanto pelo canal do YouTube. Podem me mandar directs referentes a esse assunto que eu estou falando aqui, tá bom? Então, eu agradeço vocês terem assistido. Ah, Mariângela, tudo bem? Muito bom. Ah, a Cátia está aqui também, falando que nós estamos juntas nisso. Deixa eu ler, eu vou ler as mensagens aqui, tá? Vou ler as mensagens aqui. Ó, já li. A Cátia falou, estamos juntas nisso, isso mesmo. A Mariângela falou, vamos ajudar a esclarecer as questões que surgirem. Perfeito. Aqui, eu não quero vender esperanças, não, tá, gente? A gente trabalhando aqui com realidade. Então, o caso tem que ser avaliado por mim e pelas doutoras pra entender se entra nos critérios, tá bom? Então, não dá pra saber se entra no critério se a gente não avaliar o caso. Isso é importante. Ah, e a gente tem um encontro hoje à noite, às 20 horas, eu e o doutor Igor, vai ser no meu canal do YouTube, a transmissão, que é o doutora Vivian Cosco Oncologia, às 20 horas. Entrem lá. A gente vai falar sobre câncer de pulmão, sobre metástases pulmonares, sobre ressecção, sobre cirurgia pra retirada de metástases. A gente vai falar sobre tudo isso. A gente vai falar um pouquinho também sobre por que o diagnóstico do câncer de pulmão demora, o que tem que ficar atento pra descobrir o câncer de pulmão mais precocemente, pra ter mais chance de cura. Então, espero vocês hoje, então, no meu canal do YouTube, às 20 horas, tá bom? Gratidão. Obrigada por terem assistido. E até a noite. E até a noite.